Não é somente um mundo muito tecnológico, eu acho que a gente está sob a ameaça de um mundo muito desalmado, muito pouco amoroso, muito pouco fraterno, muito competitivo, muito agressivo, muito egoísta. A gente tem esse perigo de ir por esse lado. Quando você faz uma grande descoberta em ciência e tecnologia, ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Temos como exemplo a energia atômica, o sofrimento terrível que causou no século XX, mas pode ser utilizada também na cura do câncer. Então você tem que ter esse critério, que é um critério de ordem ética, de ordem moral, sempre norteando a utilização da ciência. Porque o cientista está sempre progredindo na ciência. Agora, quem vai aplicar aquela ciência não é ele. Eu costumava muito brincar com a minha filha, eu quis ensinar a ela muito pequena o valor da ciência. Então eu tinha uma brincadeira com ela, ela pequenininha, que eu dizia para ela assim, Maria Cândida, a gente está aqui nesse bar, aqui tomando essa laranjada, mas enquanto isso, aí eu parava. Aí ela completava. Os cientistas estão trabalhando nos seus laboratórios. E é essa fé de que a gente tem um caminho iluminado, mas que passa por muito sofrimento. Eu acho que essa força divina que criou isso tudo, ela nos deu sofrimento como oportunidade de crescer. Então a gente tem que ter muito critério, muito cuidado com as coisas e com as pessoas. Eu acho que essa coisa da tecnologia é maravilhosa, mas ela tem que estar sempre subordinada ao que é humano.